Hoje é domingo 26 de setembro e estou aqui com as minhas malinhas e o ônibus, esse ônibus do Buzer, do aplicativo Buzer, estou indo para Belo Horizonte para realizar um sonho e vocês vão me acompanhar. E como eu falei, essa viagem, essa nossa saída a Belo Horizonte, por meio do Buzer, o Buzer é um sistema de fretamento de ônibus, é muito legal, então as passagens são muito mais em conta. Essa nossa primeira viagem mesmo de Buzer está gratuita, completamente gratuita para mim e para o cinema, mas é isso, estou muito ansiosa. A Buzer está gratuita, muito legal, mas é isso, estou muito legal. A Buzer está gratuita, muito legal, mas é isso, estou muito legal. Bom dia! Bom dia! Buzer está gratuita, muito legal, mas é isso, estou muito legal. E aí? Bom dia! A primeira parada da convita Tripo I Shopping Rural Acabamos de comer Com essa vista linda Olha que lindeza Estamos aqui em Amarantina Que é o distrito de Ouro Preto em Minas Acabamos de almoçar Comida deliciosa Comida mineira Se vocês passarem por aqui vale a pena sim Parar o preço legal Comida deliciosa Super fresquinha Um ambiente lindo Lagoa Patos Peixes Vacas Cavalos Muito verde Muito gostoso Isso é Minas né gente Comida barata Mostrar pra vocês um pouquinho do lugar Comida deliciosa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai gastar o papelão do moço Vai mais daqui, ó Falei, estragou o papelão, tá aí Gente, eu tenho que achar que vai tomar, o meu deus Já descobri uma coisa nova pra carregar no seu carro É, papelão Estamos aqui em Ouro Preto Frente a essa igreja linda Que delícia, né? Ótimo Viemos aqui pra abençoar nossa fome também E viagem que segue agora rumo a Mariana Estamos aqui agora nessa igreja maravilhosa aqui em Ouro Preto Venham dar uma passadinha aqui pra Abençoar nossa Kombi Agradecer Mais um ano De conquistas Mais um ano de aprendizados Mais um ano de muita saúde Obrigado Senhor, obrigado Jesus E aqui estamos nessa igreja maravilhosa Com essa vista maravilhosa Com essa vista maravilhosa Olha isso, gente Taís lá em cima, toda feliz Viagem que segue Vamos pra Mariana agora E em Ouro Preto Esse presente Joaninha, Joaninha são boas novas Joaninha laranja Boas novas Boas vibrações Olha que linda Que linda Ta no seu braço Eu acho que ela O que isso quer dizer? Ta acontecendo A gente ta pensando na pintura agora Pensando na pintura Pouso essa Joaninha laranja Olha que linda Olha que linda Boas novas Ta Foi? Tchau 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 Estamos saindo de Ouro Preto agora Sentindo Mariana Que passeio legal, né? Que passeio legal Yeeey Tchau 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 Pac Tchau Tchau E acabamos de chegar em Cataguases que a cidade que nós moramos aqui em Minas gente foi uma longa viagem tantos felizes que não sofreu mais porque não está acostumada de gerir combi mas vai se acostumar Ele está se sentindo incômodo nas costas mas vai acostumar tomar, só pegar o jeitinho mesmo, eu achei super confortável, tô super confortável aqui no banco do passageiro, até porque é bem amplo e tal, tem bastante espaço, então tranquilo, mas tô precisando de um banho, porque, nossa, pegamos muito, ficamos atrás de muitos caminhões na estrada, então foi complicado, tô realmente precisando de um banho, mas é isso, é, chegamos, agora leva a Kombita pra casa, oi, pode vir, meu amor, E aí, pessoal, boa noite, chegamos aqui na nossa viagem Belo Horizonte, passamos por Ouro Preto, Cabirito, né, Cabirito antes, Ouro Preto, depois passamos por Ponte Nova, depois Viçosa, depois, né, viemos Ubar, Cataguases, enfim, viemos, viemos esse trajeto aí, fizemos mais ou menos em torno de 600 quilômetros com a Kombi, a gente abasteceu média 3, assistimos a cada 200 quilômetros em média, ou seja, você serve 3 vezes, pode ter 3 medições de parâmetros diferentes, de condições de pista e de, 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 é, entre cidade, rodovia, etc. É, nas 3 medições, ela deu em média 9 quilômetros e meio por litro de gasolina, mas isso a gente pegou muita estrada pequena, tipo Ouro Preto, que é muito no Morro, nas rodovias muitas, muitos, muitos caminhões, então isso aí é andando 20 por hora, então não dá nem pra ter uma estimativa de estrada real mesmo, né, é, estrada real ficou um trocadilho aí, estrada real, mas não foi a estrada real que a gente passou, não foi só um pedacinho. Passou só um pedacinho dela. É, enfim, é, mas em breve nós vamos viajar de novo, vamos pra Vitória e Espírito Santo e aí eu vou marcar um, 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 o consumo dela apenas em trecho de estrada mesmo pra ter uma percepção melhor das duas situações. mais em média 9,5 a 10 quilômetros por litro, o que se espera de um, de um Volkswagen desse ano. Ia ver muito bem a combinha, graças a Deus. Beijo. Se inscreve no canal, curta, compartilhe, ativa o sininho, tá? Já ia esquecendo, mas você não pode esquecer não, tá bom? Vai lá. Beijo. 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 Beijo.